As pirocas que já viam na sua vida, a maioria era de direita ou de esquerda? O canal chegou a... 600 mil inscritos! Gente, 600 mil inscritos! E pra comemorar essa marca maravilhosa, né? Porque 600 mil pessoas é gente pra caramba! Hoje vai ter o primeiro... Respondendo perguntas constrangedoras Eu pedi perguntinhas lá pelo meu Twitter Quem ainda não segue no Twitter tá na hora de seguir I'm Endcandy Então me segue no Instagram, Endcandy Real Porque o próximo Respondendo perguntas constrangedoras Vai ser feito pelo Instagram, então já segue Então pra comemorar os 600 mil inscritos Eu vou fazer o que todo youtuber faz, né? Nessa internet Pagar mico, passar vergonha Então a nossa próxima meta é 700 mil inscritos até julho Será que a gente consegue? Não sei É um pouco difícil, então se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal Clica no botão inscreva-se Faça parte do vale, vamos fazer esse canal assim, ó Decolar E se você já é inscrito, já deixa o like, por quê? Quem é maroto, quem é maroto, deixa o like antes de começar o vídeo, né? Cola o dedo no like, compartilha pra todo mundo E vamos ver essas perguntas muito marotas Que eu já dei uma olhadinha, gente Estou com muita vergonha Muita vergonha mesmo Poxa E eu fiquei chocada Porque eu pensava que eu que tinha cabeça poluída Mente bem sapequinha, né? Mas vocês conseguiram me surpreender Mandando esse tipo de pergunta Menina, menino, vocês são sapeca Hum? Sou muito sapeca Mende? Mas antes de começar Olha que a camiseta maravilhosa que eu tô, gente A gente balança assim E parece que o bichinho, ele tá falando com a gente Muito maravilhosa, né? Essa camiseta maravilhosa Melhor ainda foi o preço Menos de 20 reais, né? 7 mil dinheiros da Coreia Que dá menos de 20 reais Ou dá mais de 20 reais Não sei porque eu não sou muito boa em conversão de dinheiro, né? Mas não importa Foi barato E é isso que faz a gente ficar feliz Tá chegando o verão Que calor que está Primeira perguntinha Do Henrique Não Felipe Já rolou de você ficar com um boy Que não sabia que tu era trans E ter rasgado a camisinha E ele ter ficado com medo De te engravidar Nossa, amigo Eu, tu criou uma fanfic enorme, né? Dá pra fazer até uma história Uma novela em cima Dessa pergunta que tu me fez Mas não Não rolou porque, né? Eu posso ter cara de piranha Cara de, né? Vadia todo dia Mas eu não fiz sexo com tantas pessoas assim Quanto vocês acham Então não rolou ainda bem Até porque engravidar não é o único problema Sexo sem camisinha Não gera só bebê Gera diversas outras doenças Então, né? Tem que se cuidar A Deza mandou um monte de pergunta boa Bem, já peideu alto na rua E tentou disfarçar? Quem nunca, gente? Achou que ia soltar um peidinho, né? Aquele peidinho de vento Que ninguém escuta E acabou soltando uma bazuca Pelo buraquinho lá Já aconteceu Mas a gente sempre tem que bancar a fina, né? Não importa se a gente cai Se a gente peida Se a gente caga nas calças A gente tem que continuar Andando assim Fingindo que não foi com a gente O que aconteceu, gente? A gente quer uma bomba aqui Quem é que peidou, gente? Alguém soltou um peido, né? Não sei Match Prefere dominar ou ser dominada? Depende Depende muito da pessoa que eu tô Do momento que eu tô Do estado de espírito Que essa viada está Eu adoro dominar Ainda mais quando eu tô na balada Tô vendo um boizinho Uma boizinha bonitinha, né? A gente começa a se beijar E eu adoro já vir mordendo a boquinha Indo até o pescoço E deixando a pessoa bem louquinha Eu sou dessas Mas eu também gosto Que a pessoa tenha pegada comigo Porque da mesma forma Que eu tô dominando ela Eu gosto que ela me domine Dá pra entender? Então, resumindo Eu gosto tanto de dominar Quanto de ser dominada A pessoa tem que saber os dois Vitória Bittencourt Já teve que fingir orgasmo De tão ruim que tava foda? Juro que eu fiquei com vergonha De perguntar isso Se tu ficou com vergonha Se tu ficou com vergonha De perguntar isso Imagina eu que vou ter Que responder essa pergunta, menina? Então, eu nunca tive que fingir orgasmo Até porque se o cara tá, né? Ficando mal A gente vai falar Opa! Pera aí Eu não tô sentindo porcaria nenhuma Meu amor Vamos trabalhar direito Porque aqui não é só um Que tem que se satisfazer, né? Se a gente tá fazendo uma coisa em conjunto Os dois tem que gostar Os dois tem que ter prazer Os dois tem que se divertir Então, quando eu sinto Que o negócio não tá rolando Que o balão não tá sendo preenchido, né? Como deveria Eu falo pro balão Mas educadamente Você poderia fazer tal coisa diferente Porque não tá rolando tanto Pera aí, gente Não tá tão bom assim Vai um pouquinho mais pra um lado Vai um pouquinho mais pro outro Vai com mais força Que daí a gente consegue arrumar as coisas Mas fingir, mana Não finge Nunca finge Porque é melhor você falar Ser sincera com o cara Porque às vezes o cara não sabe Que tá sendo ruim de cama, né? Daí tu explica pra ele Como é que tu bosta E eu tô me sentindo aqui Ela sendo sexóloga Poxa vida Esse vídeo Acho que vai ter que ser mais de 16 Só vocês pra me mandar esse tipo de pergunta Monamour Já foi peidar achando que não ia fazer barulho Mas na hora aparecia uma metralhadora Mas, gente Ali atrás eu tenho o cu Ou tem uma arma Sei lá o que que eu tenho ali atrás, né? Já respondi até na outra pergunta Elias Gente, que pergunta é essa? Elias, seu safadinho As pirocas que já viu na sua vida A maioria era de direita ou de esquerda? Eu não vi muitas pirocas na minha vida Então eu não sei Mas eu não fico reparando Se a piroca é de direita ou esquerda Se é pra baixo Se é pra cima, né? São pirocas, gente Eu vou saber Se a maioria era de direita ou esquerda Agora cada cara que eu ficar Vou começar a anotar no caderninho João tem a piroca para a direita Leonardo tem a piroca para a esquerda Daí depois eu vou fazer um comparativo Pra ver quem tem mais pra direita ou pra esquerda Mentira, gente Não vou fazer isso Até porque isso não importa muito, né? Se é de direita ou de esquerda O importante é colocar no centro Gente, o que é isso? Calma, Amanda Se controla que tu tá num lugar público O Atos perguntou Qual foi o maior fora que tu já deu E o maior fora que tu já levou do crush? Beijo esse chão Beijo, meu amor Então, o maior fora que eu dei Acho que eu não dei um fora muito grande na pessoa Porque quando eu não tô afim Eu não sou muito maldosa Eu só falo Olha, amorzinho Foi bom enquanto durou Mas agora não tá rolando mais Vamos seguir a nossa vida Deu pra um lado, tu pro outro Seja feliz Bye, bye E é isso Acho que esse é um fora normalzinho que a gente faz A gente tem que ser sincera com o nosso sentimento, né? Mas eu já levei um fora muito tenso Até não faz muito tempo Que, né? Eu saí com um cara Conheci um cara num bar A gente deu uns beijinhos Depois não sei se aconteceu alguma coisa a mais Será que aconteceu? E daí ele falou que gostou muito de mim Que me amava E foi um cara que eu senti uma coisa muito forte Sabe quando tu vê uma pessoa e tu gosta daquela pessoa E sem explicação Foi isso que aconteceu E daí depois, no outro dia O cara me bloqueou Esse embuste não teve nem a decência de falar Que não queria mais me ver Simplesmente me bloqueou No aplicativo que a gente tava conversando Então, se feche seu embuste Ainda bem que você não vai entender nada Que eu tô falando mais Tô magoada Tremendamente magoada Com esse chifr fora Que eu levei do crush Mas a vida, a vida continua A gente chuta uma moita Parece mais stress crush na nossa vida Rafix Ohara Eu acho que essa pergunta Vai ser o título do vídeo De tão constrangedora que é Mende Como lidar com o buceido Buceido O que é um buceido, gente? Aquele barulhinho desagradável Que sai da pepeca durante a penetração Olha só, né? Apareceu que eu li no Google Mas não, a menina me deixou explicadinha O que é um buceido Adorei um buceido Peireta podia ser também, né? Peireta Então, gente Como lidar com um buceido? Eu acho que é uma coisa normal Como tudo na vida A gente tem que lidar com muita naturalidade Porque se você tá colocando alguma coisa ali Na hora que você tá colocando Vai entrando um pouquinho de ar Então é normal O que entrar tem que sair Então é uma coisa que acontece Se acontecer de sair um buceido Um buceidozinho Adorei essa palavra, gente Buceido Você dá risada Explica a situação pro seu companheiro Sua companheira Eu garanto que, ó Vai deixar a situação muito mais relaxada E vocês talvez até tenham Um entrosamento maior, né? Vocês meninas que estão assistindo aí Já tiveram alguma situação com o buceido? Contem aí que eu quero saber nos comentários As histórias de vocês Adorei essa palavra Buceido Vou começar a usar pra tudo, gente Nossa, que buceido Rafix perguntou outra pergunta muito boa Já teve alguma situação com fã bem constrangedora Tive sim lá em Salvador Quando eu tava na turnê do meu livro Meu nome é Amanda Não sei se você já leu Mas é um livro maravilhoso Tô recomendando Meu nome é Amanda Então, gente Teve uma hora que veio um menino Muito querido também Muito bonito também Que quando ele me viu Ele começou a me agarrar Me pegou no colo Ele não queria me soltar E aquilo me deixou muito nervosa Porque eu nunca tinha passado Por uma situação parecida Normalmente quando eu encontro um fã meu Algum inscrito no canal Algum amigo, né? Do canal A gente conversa na boa A gente troca Nossa, você gosta de Pokémon? Você gosta de jogar videogame? A gente tem um bate-papo Poxa, se a gente fosse amigo Porque a gente é amigo, né? A gente tá trocando ali conversas Mas naquela hora Eu achei que o garoto ficou tão empolgado de me ver Que isso apolou um pouco a barreira Porque você pode me conhecer aqui pela internet Sabe o que eu tô falando Mas eu ainda não te conheço Então a gente tem que ter uma conversa antes Pra conseguir ter esse tipo de intimidade Mas já vim agarrando, pegando no colo Tentando beijar, dando mordida Sem a gente se conhecer Não é tão legal Acana Mendy, já cagou na casa de algum amigo ou amiga E entupiu o banheiro? Nunca, gente Até porque eu tenho problema com o meu amiguinho aqui de trás Eu não consigo fazer cocô fora de casa Já falei isso em alguns vídeos Que eu tenho esse problema Já fiquei até nove dias sem ir no banheiro Porque eu não conseguia dar, né? O bendito cagão Em lugares públicos Ou na casa de outra pessoa Eu sempre tenho que estar no meu banheirinho Saber que é o meu confortinho Porque meu bumbum é tímido Ele gosta da casinha dele Do banheirinho dele Do vaso sanitário dele Eu tenho que saber que eu tô na minha casa No meu banheiro Pro negócio conseguir funcionar Pro negócio conseguir descer E esse foi o primeiro Respondendo perguntas constrangedoras Eu acho que foi até um pouco forte Porque vocês me mandaram Perguntas muito babadeiras Gente, vocês são maroto mesmo Vocês são sapeca Vocês querem uma parte 2 Respondendo mais perguntas constrangedoras Então deixa aquele like bem maroto Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Se não é inscrito E comenta, gente Vamos interagir nos comentários E se esse tipo de vídeo É muito imbecil Se vocês não querem Que eu faça mais esse tipo de vídeo Eu também não faço, né? Afinal, eu faço vídeo para vocês E pelo amor de Deus Me segue no Instagram A gente tá chegando lá Nos 200 mil seguidores no Instagram Gente, não custa nada Pega os seus celulares E aí já deve estar com o celular na mão Porque a gente foi com o celular na mão O tempo todo Vai lá no Instagram E coloca Mendy Candy Real Me segue Me manda uma lança Me manda uma mensagem Que eu sempre tô respondendo mensagem no Instagram Quem me segue no Instagram sabe Claro que eu não consegui responder tudo Senão eu ia passar o dia inteiro Respondendo mensagem lá Mas as que eu vejo Eu respondo E assim, ó Muito obrigada pelo carinho Que vocês me mandam lá Pelo Instagram Pelo Twitter Por todas as redes sociais Aqui pelo YouTube Chegamos a 600 mil inscritos E não foi graças a mim Foi graças a você Que compartilha Que interage Que dá like Ou deslike até Porque isso ajudou o canal a subir Que dá o seu view diário Aqui nos meus vídeos Sério O canal tá crescendo Por causa de vocês E eu não tenho como agradecer Eu sempre fui uma pessoa Que não teve muitos amigos E agora sabe que eu tenho 600 mil amigos E amigas Por todo esse planeta Porque tem gente De Portugal Do Japão De todos os lugares Nossa É muito legal pra mim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu estou ainda um pouco constrangida Será que eu vou postar Esse vídeo na internet Se você tá vendo esse vídeo É porque eu postei Infelizmente Vou ser zoada muito Com certeza Com toda certeza Mas é unida E dá tchau pra minha camiseta Tchau gente Tchau gente Tá, 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 tá Beijo da Mandy E até o próximo vídeo Tchau